Estourei na boa Uma bica no tambor Sei que você ficou meio bugado com a polo Ferrari vermelha Só essa peita foi uns 800 eu pus picão tapa na moleira Sem demagogia chega e manda real Se quer interesse não é porque eu sou legal Não importa, arrebenta, acerta e pula tô mais flaco Por isso tu encosta com os caras que tem o placo Por isso tu encosta com os caras que tem o placo Estourei na boa Só o golpe que voa Placo não elástico tu viu que nós furgou Desceu 12 anos Seu pai tá chegando Seu talbal de nada foi uma bica no tambor Estourei na boa Só o golpe que voa Placo não elástico tu viu que nós furgou Desceu 12 anos Seu pai tá chegando Seu talbal de nada foi uma bica no tambor Seu talbal de nada foi uma bica no tambor Charity, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ nenê, tá? Deus me livre, socorro